Há 41 anos a música nordestina perdia um gênio, Rosil Cavalcante. Hoje o JPB faz uma homenagem a um grande compositor e radialista. Acompanhe. Rosil Cavalcante é pernambucano, trabalhou durante toda a vida como funcionário público, mas ficou conhecido como comunicador, apresentando programas de rádio em Recife, João Pessoa e em Campina Grande. E depois, como compositor, as músicas de sucesso que compôs ficaram conhecidas na voz de vários artistas. Um dos maiores sucessos é o pouco Sebastiana, na voz do seu maior parceiro, Jackson do Pandeiro, o rei do ritmo. E Melcariri, na voz de Marinês, a rainha do chachado. Jackson do Pandeiro e Rosil Cavalcante morreram de infarto no mesmo dia e mês, mas em anos diferentes. Hoje faz 41 anos da morte de Rosil Cavalcante e 27 anos da morte de Jackson do Pandeiro. E Melcariri, na voz do Pandeiro e Rosil Cavalcante é pernambucano, trabalhou durante toda a vida como funcionário público, E Melcariri, na voz do Pandeiro e Rosil Cavalcante.